Somos a Yellow Boulevard, gostaríamos de pedir a licença de vocês para abrir o GarageBand. A banda começou efetivamente a ensaiar em 20 de março de 2018, mas a ideia dela surgiu lá para o outubro de 2017 e a gente vinha construindo a ideia, a vibe, como é que ia ser as músicas, enfim, desde então. Bom, a gente se conheceu, na verdade, no primeiro semestre, entramos em produção fonográfica como colegas em 2015. Já tinham rolado várias conversas sobre, ah, vamos começar uma banda agora, vamos começar uma banda assim, assado. E esse ano fechou tudo, assim, para a gente conseguir encaminhar isso aí e começar a ensaiar no começo do ano e em sete meses a gente está aqui no Soma gravando o single, daqui a pouco gravando o álbum. O que levou a gente a começar a banda foi uma motivação mútua e geral de fazer acontecer, de fazer o Rock'n'Roll, de dar uma cara nova para o Rock'n'Roll e mostrar que ainda existe, mostrar que ainda não é capaz de tocar na rádio, mostrar que a gente pode viver disso também, que afinal de contas esse é o objetivo. As maiores inspirações musicais que a gente tem são raízes dos anos 70, 50, 60, basicamente, tipo Rolling Stones, Chuck Berry Beatles, Tom Petty and the Heartbreakers, Red Zeppelin, bandas clássicas que acabam influenciando e moldando o nosso tipo de, nosso estilo de som, nosso jeito de tocar. Até que a gente não briga muito, briga o que parece, mas a gente ensaia bastante. O principal da nossa banda é que a gente está sempre buscando o melhor dela, sempre buscando a evolução dela para ter o melhor resultado possível, então se tiver alguma discussão aqui e ali, com certeza o objetivo final é o melhor da banda, mas a gente busca ensaiar o máximo que a gente pode e tentar sempre se precaver o máximo que a gente pode para evitar problemas no futuro. O que levou a gente a participar do GarageBand foi divulgar o nosso trabalho e atingir o maior número de pessoas possível. e a premiação era boa e tinha tudo para a gente estar lá e ter essa vontade de participar do festival. Então, durante o GarageBand a gente estava bem pé no chão, quanto à expectativa, a gente sabia que a gente tinha que ensaiar bastante, tinha várias bandas boas, e essa coisa de competição de banda sempre é muito criteriosa, assim, tem sempre muitos diferentes jurados e tudo mais. A gente só procurou fazer o nosso melhor trabalho. O que significa gravar no Estúdio Profissional como Soma é uma chance que a maioria das bandas iniciantes querem muito, assim, é uma coisa que a gente também já tinha pensado em fazer, mesmo por fora do concurso. E aqui, a estrutura daqui é fantástica, então, não tem nem palavras, assim, negócio do primeiro mundo, assim. A ideia, em princípio, é a gente conseguir lançar legal esse disco. Primeiro esse single que a gente está gravando, depois lançar esse disco. Engatar alguma espécie de turnê. Primeiro, Aqui Pelo Estado. Não sei se a gente der bastante sorte, a gente está, como uns contactinhos nos Estados Unidos, já tentando alavancar isso aí. A gente não está pensando muito pequeno, porque se a gente fosse feito de pensar pequeno, a gente não estava aqui, né? Primeiro. Primeiro. Legenda Adriana Zanotto